Por que a fertilização in vitro não dá certo, às vezes engravida e não evolui? A fertilização in vitro, ela tenta suprir a dificuldade que você tem física. Uma dificuldade física que quer dizer, a trompa está obstruída, o semen não chega, o espermatozoide não consegue chegar ou não consegue fertilizar o óvulo, a gente fertiliza. Mas, nós não estamos lá fazendo o trabalho do óvulo com o espermatozoide, se juntar, virar um embrião, ele evoluir, e as gravidezes naturais, elas já têm uma certa taxa de abortamento. Existem estudos científicos que eles estudaram populações que estão tentando engravidar, fazem um teste de gravidez um dia antes dela menstruar, e acontece que a metade engravidou, e no dia seguinte, só a metade da metade continua grávida. Então, é natural também que vocês tenham, e na fertilização in vitro também acontece igual do que a natureza, ele pode engravidar e não evoluir. E aí